É uma prova muito simples, é uma corrida, na verdade eu queria que todos vocês largassem a partir dessa linha daqui e percorresse esse trajeto até a última ponta lá, a linha que vocês devem cruzar. A equipe inteira que chegar, ou seja, quando todos cruzarem a linha, é a equipe vencedora. É simplesmente uma corrida, mas acho que vocês já perceberam que tem uma reta final ali um pouco complicada, eu diria uma ladeira final um pouco complicada. E o que está valendo aqui hoje não é imunidade, mas é uma coisa muito importante para todos vocês, é comida. A gente tem essas galinhas aqui para vocês, claro, aproveitarem ali no acampamento e ainda um quilo de arroz, um quilo de batata, ok? E aqui vocês vão encontrar também um ovo que não está aqui por coincidência. Acabou de ser colocado, como vocês podem ver, por uma das galinhas aqui. Esse ovo aqui significa que vocês vão ter que decidir justamente se vocês comem a galinha ou quem sabe vocês deixam elas um pouco vivas aí para render um pouco mais de comida. Esse pacote de feijão é para a equipe que chegar em segundo lugar. Agora é muito importante que a equipe que chega em segundo lugar cruze inteira a linha também, porque se a equipe inteira não cruzar, nem esse feijão vocês vão levar, ok? Eu vou para lá, para o ponto de chegada e no momento em que eu levantar a bandeira verde é a largada. Atenção! Valeu! Atenção! Valeu! Atenção! Atrás, o Marcelo ajudando a Bia. Quem subiu primeiro? Denise! Seguindo pela Jéssica, logo atrás o Rafão e o Osmar chegando agora pela equipe Itaíba. Atenção! 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 Quem chega primeiro? Atenção! Atenção! Quem chega primeiro? Atenção! 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 Itaíba é a primeira equipe que cruzou aqui a vencedora dessa prova. Atenção! 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 Obrigado.